Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Seja bem-vindo ao nosso CPP comentado. Vamos estudar no vídeo de hoje o artigo 478 do CPP. Isso mesmo, artigo 478. Fique comigo até o final, que depois da vinheta vem o nosso conteúdo. Quem tem mais credibilidade? Vamos estudar se houve a prescrição ou não. Receita a ser condenatória para o Ministério do Criar. Olá, criminalista, advogado, advogada, que gostam de atuar no direito penal, nas trincheiras do fórum criminal, nos casos criminais. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Tudo Sobre Advocacia Criminal. Mas nessa playlist específica, nós estamos comentando o Código de Processo Penal, artigo por artigo. E nós já começamos dentro daquela parte que pega fogo, né? Que é a curiosidade de todo criminalista. O Tribunal do Júri Popular. Os julgamentos pelo Tribunal do Júri Popular. E nós estamos estudando os debates. Ah, os debates, a parte mais acalorada, que dá aquele frio na barriga, aquele soco no estômago, onde todo mundo sente medo de falar em público, né? Sente o peso da responsabilidade de defender o réu, que é a vida dele, o futuro dele que está ali sendo julgado. E ainda, a responsabilidade de falar em público, de exercer a advocacia perante pessoas, exercendo a defesa ou fazendo a defesa por meio da sua oralidade. Isso é muito bacana, muito importante. Na minha visão, é a expressão máxima do exercício da advocacia, do exercício do direito. E hoje vamos estudar o artigo 478, artigo 478, que está na sessão 12 e trata 12 debates. Você aqui no canal já pôde acompanhar o artigo 476, 477, tratando do assunto. Agora eu quero pedir a você que pegue o seu CPP e que você acompanhe a leitura, porque vai ser muito importante para você poder fixar melhor o conteúdo trabalhado na aula de hoje. Se for necessário, pausa o vídeo, abra o CPP, retorne. E agora, acompanhe a leitura em voz alta. Vamos lá, hein? Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, inciso 1, a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou a determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2, ao silêncio do acusado, ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Senhor, senhora, esse artigo é muito importante. Ele traz uma regra altamente relevante para o dia a dia da sua advocacia criminal. Eu já enfrentei promotores mais maledicentes, promotores mais, vamos dizer, malandros que tinham essa habilidade de no dia a dia usar trechos da pronúncia, trechos da pronúncia, ou então trechos do acórdão que reformou a decisão de impronúncia, ou até mesmo trecho de um acórdão que reformou já uma absolvição no plenário do júri para dizer o seguinte, olha, se o juiz, se o juiz de direito, o homem, treinado pelo poder judiciário, que conhece a lei, se ele pronunciou e mandou o réu para o julgamento, vocês não podem decidir o contrário, vocês têm que absolver. Uma vez eu tive isso bem claro, um promotor de justiça que, durante a sua defesa, ele disse, se o tribunal de justiça, os desembargadores, aqueles homens velhos, maduros, se eles reformaram a sentença absolutória feita no passado aqui pelos senhores, pelos conselheiros, pelos jurados, membros do conselho da sentença, e eles disseram, eles afirmaram que esse caso era um caso de condenação, vocês não podem decidir contrário a posição desses desembargadores. Esse tipo de situação se encaixa perfeitamente na previsão legal do artigo 478, na proibição legal do artigo 478. E é nesse momento que você, que é advogado e está lá no júri, é aí que eu digo que você tem que estar com o seu radar ligado, antenadíssimo no discurso da promotoria, porque você vai ter que intervir, você vai ter que intervir, você vai ter que levantar sua mão, pedir a palavra pela ordem e pedir ao juiz de direito que consigne na ata a fala do promotor de justiça ou do assistente de acusação ou do querelante, porque essa fala vai ser essencial num eventual recurso, na hipótese do conselho de sentença, condenar o seu cliente ele com certeza estará condenando com base nessa fala e se você tiver consignado essa fala do promotor na ata do julgamento, vai aumentar em muito a sua chance de ter reformada a sentença condenatória pelo tribunal de justiça e uma remessa do seu cliente a um novo julgamento pelo plenário, então a atenção tem que ser assim de alto nível e é aí que eu te recomendo quando estiver lá durante a fala do promotor esquece seu telefone celular esquece o whatsapp esquece instagram tenha um caderno com uma caneta porque essas coisas tiram muito sua atenção e você vai precisar ali prestar muita atenção para poder pontuar e ter aquela espontaneidade ter aquela capacidade de se articular naquele momento de levantar pedir a palavra de ser educado ser diplomático para fazer isso para você não instaurar uma guerra com o promotor de justiça e com o juiz porque às vezes o juiz não está acostumado com um advogado que tem essa habilidade e às vezes ele quer atropelar o advogado ou então tem juiz que é malandro eu já enfrentei juiz malandro assim falando não doutor tudo bem faz o seguinte anota aí que no final a gente consigna na ata e ele não consigne e você termina o julgamento cansado e não confere a ata e você assina a ata e aí o que acontece perdeu perdeu malandro o momento já passou o tribunal do júri ele é regido pelo princípio da oralidade e pelo princípio da momentaneidade é aquele ali o calor do momento e ter essa habilidade é que nos separa separa os homens os advogados de verdade dos meninos dos aventureiros que estão ali para aprender para ganhar experiência e fazer de qualquer jeito não pode ser assim e essa mesma regra essa mesma tensão ela vale para o parágrafo segundo do texto que falou sobre o silêncio do acusado o silêncio do acusado ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo quer dizer a gente já sabe que na Constituição Federal o silêncio está lá no artigo 5º que ele não pode ser usado em prejuízo do acusado isso é muito forte isso é muito forte está na Constituição Federal e por que então que o legislador teve que vir para a regra infraconstitucional e tratar isso porque o ser humano é um bicho danado e lá na briga do plenário o promotor de justiça promotor já malino malincente ele usa isso também está vendo o réu o réu aqui é culpado tão culpado que ele não quis se manifestar ele não quis responder as perguntas nós inclusive temos um vídeo aqui no canal para você assistir onde a gente fala do interrogatório do silêncio parcial do réu eu explico até a minha ótica minha visão sobre essa característica no plenário do júri agora se o réu decide ficar em silêncio o promotor na sua defesa na sua argumentação ele não pode usar isso de forma a prejudicar ele não pode dizer usar essa essa ponderação né olha o réu ficou em silêncio tem o ditado popular quem cala consente não pode trabalhar dessa forma ele é expressamente ele é legalmente proibido de articular esse fundamento no plenário do júri e aí que eu digo que você precisa estar com as suas antenas ligadas de radar em pé porque na hora que isso acontecer você tem que interromper e tem que pedir para poder consignar na ata porque pode estar aí nesse detalhe a sua chance de vitória de anulação de uma eventual condenação pelo plenário do júri pelo conselho de sentença então preste bastante atenção carderno caneta celular de lado e você foca na fala do promotor e quando o promotor falar usar esse tipo de argumentação você vai ver vai te dar até um frio na barriga vai te dar um frio na barriga e você tem que levantar a mão pedir a palavra pela ordem e dizer ao magistrado que aquela situação se encaixa no artigo 478 do CPP e que você precise que ela fique consignada que ela fique consignada na ata de julgamento para efeito recursal e mais o magistrado ainda deve advertir o conselho de sentença igual filme americano deve advertir o conselho de sentença que eles não podem levar em consideração a afirmação daquele promotor para condenação bom meu amigo minha amiga advogado advogado criminalista eu espero que você tenha gostado desse vídeo curta o vídeo inscreva-se no canal ative as notificações deixe as suas suas perguntas seus comentários uma sugestão de vídeo vai ser um grande prazer receber você no nosso canal um forte abraço para você fique sempre na presença de Deus de Deus